O feirante que se feriu com maior gravidade por causa daquela queda da árvore na Praça do Sol no dia 29 de janeiro continua internado e sem previsão de alta. Enquanto isso, a família está passando por dificuldades financeiras, já que a esposa da vítima não consegue confeccionar as roupas que eram vendidas na feira pela família, sem a ajuda do marido. A Nayara Moura mostra pra você. A vida de uma família que virou de cabeça pra baixo depois do temporal que caiu no último dia 29 de janeiro. Derrubando duas árvores e deixando feridos na Praça do Sol durante o funcionamento da feira. A Letícia é a mulher da vítima mais grave do acidente. O marido dela, Maciel Ribeiro, estava arrumando a banca quando a árvore caiu em cima da perna dele. Choveu bastante, né? A gente chegou, choveu, não tinha montado ainda, deu um vento muito forte e aí parou. Já tinham caído duas árvores lá pra trás e aí o povo já estava retirando. E aí quando foi, parou de chover, a gente montou normalmente. Quando a gente tinha terminado de montar, estava começando o movimento, foi a hora que caiu. Já caiu, não deu tempo de vender nada, nós tivemos que pagar tudo, tudo, montagem, tudo. Só ficou o prejuízo. Desde o dia do acidente, o Maciel está internado no Hospital de Urgências de Goiânia. Ele teve fratura exposta no osso do pé e perdeu parte do calcanhar. Ele segue só, sem acompanhante e preocupado com a situação da família. Minha esposa que está em casa, com minhas filhas, quase tudo girava em torno de mim. Porque eu que fazia quase tudo, levava, dirigia. E hoje ela não está dando conta de fazer isso. E até o momento também a gente não teve nenhum apoio de prefeitura, de alguns órgãos responsáveis pra saber como que a gente está, como que eu estou, o que eu estou precisando. É nos fundos da casa que funciona o ateliê da Letícia e do Maciel. É daqui que eles tiram o sustento da família, da confecção de roupas de ginástica, que aliás é de muita qualidade. O Maciel compra, faz o corte, a Letícia costura e o Maciel termina com o acabamento. Em média, o casal produzia de 100 a 150 peças por dia. Mas desde que aconteceu o acidente, desde que o Maciel ficou doente, internado no Hugo, eles não estão mais produzindo nada e a família não tem mais renda. Ele que ia em Campinas, comprava todo o tecido, cortava e eu não faço nada disso. Eu posso ir comprar o pano, o tecido, mas pra cortar era ele que cortava também. E aí a gente costurava junto. Além das feiras, eles também vendem as peças pelo Instagram. A Letícia ainda tem algumas prontas, mas pouca coisa. Na rede social, tem gente que pede e ela tem que falar que a produção está parada. Com duas filhas pequenas para criar, sendo que uma sofre de epilepsia, ela não sabe como vai pagar as contas do mês. Não estou conseguindo nem levá-las para a escola, porque eu também não dirijo. Meu irmão está aqui, só que aí logo ele vai voltar a trabalhar também. A feirante chegou a procurar a Agência Municipal do Meio Ambiente, depois da nota enviada ao jornalismo da Record, informando que a AMA daria assistência aos feridos da Praça do Sol. Mas chegando lá, o tratamento foi outro. Eu fui lá na quinta-feira, eles falaram que o homem falou que não sabia me dar nenhuma informação de nada. Eu cheguei lá na frente, expliquei minha situação e disse que não sabia dar nenhuma informação de nada e que eu poderia falar com o povo do jurídico, mas eles não estavam. O apelo da Letícia é para ter o que dar de comer as filhas, enquanto o marido não volta ativa. Ele ainda não tem previsão de alta. Quem puder me ajudar, eu vou agradecer muito. Deus vai retribuir muito mais para eles ainda. Que vai estar ajudando você, Sassi? Isso. Minha família toda.